Oi pessoal, boa tarde! Pra cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição de Gersino Santos Badaró e de Chico Amado, Vai Dar Namoro. Gersino Santos, também conhecido como Dedé Badaró, nasceu na cidade de Candiba, na Bahia, em 1953. Cantor, compositor. E o Chico Amado, em Sumaré, em São Paulo. Ele faz parte da dupla Chico Amado e Xodó. Essa música Vai Dar Namoro se tornou um grande sucesso da dupla Bruno e Marrone, que é uma dupla sertaneja formada em Goiânia, Goiás, em 1985. Muito romântica, que mescla pop rock, pagode, forró e rock nos seus arranjos musicais. Essa música Vai Dar Namoro está no álbum Inevitável, de Bruno e Marrone, de 2003. E também está no álbum Raça Negra e Amigos 2, de 2018, do grupo Raça Negra, com a participação do Bruno e Marrone. O Raça Negra é um grupo de samba e pagode formado em 1983, aqui em São Paulo, de um estilo romântico também. Vamos? Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Vai dar namoro. Pousou um avião no meu aeroporto, com uma embarcação que chegou no meu porto. Distribuindo charme e muita sedução, tem jeito ou não? Que Deus me ajude, ela é mais que linda, tá me dando bola. Tá parecendo o grude, tá na minha cola. Tá bombeando o amor, nesse meu coração. É, vai dar praia namoro. Já deu muito carinho, joia rara, tesouro. Já não estou sozinho, já tenho a chave no seu coração. Ela pôs fogo em mim, me deixa de perna, bamba, é de arranca, suspiro. Nosso namoro, meu samba, já é a dona da minha paixão. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Vai dar namoro. Pousou um avião no meu aeroporto, com uma embarcação que chegou no meu porto. Distribuindo charme e muita sedução, tem jeito ou não? Que Deus me ajude. É, leva esquilina, tá me dando bola. Tá parecendo o grude, tá na minha cola. Tá bombeando o amor, nesse meu coração. É, vai dar praia namoro. Já deu muito carinho, joia rara, tesouro. Já não estou sozinho, já tenho a chave do seu coração. Ela pôs fogo em mim, me deixa de perna, bamba, é de arranca, suspiro. Nosso namoro, meu samba, já é a dona da minha paixão. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha. Eu sou Cissa Sem Sônia, é uma alegria cantar aqui com vocês. Evite sair de casa, mas se precisar sair, se proteja, ok? Do jeito que você me olha, vai dar namoro.